Hello and welcome to our speaker channel. Eu sou a Fefa e eu estou aqui hoje especialmente para contar uma história para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Clica nele e se inscreve. Aproveita também e ativa o sininho de notificações, assim vocês vão receber todas as nossas histórias semanalmente. E o mais importante, deixa aquele like e compartilha com os amigos, assim vocês nos ajudam a montar as histórias vivas no mundo da imaginação. E para que a nossa história de hoje chegue, eu vou precisar muito da sua ajuda aí do outro lado, Pois vocês sabem, a nossa amiga Estante Encantada guarda as histórias do mundo todo. Mas ela sempre nos diz que para tudo tem uma hora certa. E para as nossas histórias também. Então, para saber se está na hora da história, precisamos perguntar. Estante Encantada, que horas são? Mas para dar certo, eu vou precisar que você fale junto comigo. Então, quando eu contar até três, a gente vai encher os nossos pulmõezinhos de ar e falar todo mundo junto bem forte e bem alto para a nossa história de hoje chegar. Combinado? Um, dois, três. Estante Encantada, que horas são? Hora querida, é hora da história. Acho que deu certo. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada, Estante Encantada. E a nossa história de hoje é a sequência do nosso estudo sobre as sílabas da língua portuguesa. E as sílabas que nós vamos trabalhar hoje são Então, fique bem atento à nossa história. E se você identificar palavras com essas sílabas, deixa aqui nos comentários para a gente ver se você pegou todas elas. E a nossa história de hoje se chama o Tapete Mágico. Tudo começa numa grande expedição no Egito, lá na região das pirâmides. Isso mesmo. Tina, nossa arqueóloga, está numa missão muito importante. E também para responder muitas e muitas perguntas que a história ainda não deu conta de responder sobre as gerações do passado. Isso mesmo. Sua missão é procurar por alguns artefatos que contem um pouco da história daquela civilização. Mas essa tarefa não é uma tarefa fácil. Precisa de muita gente. Por isso que Tina reuniu toda a sua equipe e foi até as pirâmides do Egito. Chegando lá, as escavações começaram a todo vapor. E as expectativas da nossa arqueóloga estavam só aumentando. Pois ela queria descobrir o que aquelas pirâmides guardavam dentro do seu interior. Mas depois de algumas semanas, Tina apenas encontrou toalhas e tesouras. Nada que contasse a história daquele ambiente. Mas ela não desistiu. Continuou cavando, cavando, cavando. E se deparou com um pedacinho de osso. Só que esse pedaço de osso não era um qualquer tipo de osso, não. Era um fóssil. Isso mesmo. E quando se depararam com aquela quantidade de ossos, tiveram a certeza de que se tratava de um animal pré-histórico. Tina ficou super animada e começou aquela expedição a todo vapor. Eles se reuniram a todas as ossadas que estavam ali naquela região e descobriram que era um réptil. Exatamente. Na verdade, era um dinossauro que parecia um pouquinho também com um tubarão. Uma mistura de tubarão com dinossauro. Mas era uma grande descoberta, pois aquela região havia sido pouco explorada. Ou seja, poderia encontrar ainda muitas preciosidades históricas dentro daquelas pirâmides. E depois de alguns dias, em uma das suas escavações, ela acabou sofrendo um grave acidente. Uma das pirâmides desabou e soterrou toda a sua equipe. A sua vida estava em risco e é da sua equipe também. Quando Tina parou de cair, ela percebeu que aquela grande alavanche de areia levou ela direto para um cofre secreto. E ela caiu no meio de uma quantidade absurda de ouro, peças preciosas, joias e também muitas coroas. Muitos itens que eram da realeza daquela época. Sua descoberta finalmente tinha dado resultados imensuráveis. E ela estava muito feliz, mas também muito preocupada com a sua equipe, pois não sabia o que tinha acontecido com os demais. Mas ao procurar uma saída, ela se deparou com um tapete, que estava pendurado em uma das paredes. Um tapete que era impossível de não ser notado. Era uma peça incrivelmente linda, feita com fios de ouro e também com muitos tecidos preciosos. Aquilo era realmente uma preciosidade. Ela então se aproximou aos poucos para ver ainda mais de perto os detalhes daquele tapete. Quando de repente apareceu uma luz muito forte que cegou a Tina. E de repente, ao abrir seus olhos, ela já não estava mais no chão, mas estava flutuando. Aquele tapete era um tapete mágico! Ela mal podia acreditar, pois aquelas histórias de tapetes mágicos na cabeça dela eram apenas fábulas que as pessoas contavam sobre a antiguidade. Histórias que não eram verdadeiras. Mas ela comprovou que tudo aquilo era real, pois ela estava voando sobre o cofre naquele lindo e perfeito tapete mágico. Então Tina teve uma ideia. Foi procurar sua equipe com a ajuda do seu mais novo amigo. Eles entraram em vários túneis secretos e conseguiram resgatar um por um da sua equipe. Graças ao tapete, todos saíram a salvo daquela catástrofe. E também conseguiram descobrir aquele cofre secreto, que tinha várias peças que completavam a pesquisa de Tina e todo o seu trabalho ali naquela região do Egito. E eles, claro, ficaram muito contentes por todas as descobertas. Mas a descoberta mais importante para Tina foi daquele tapete mágico que realmente mudou a sua vida completamente. Mas Tina ficou preocupada, pois tinha em suas mãos uma preciosidade que o mundo ainda não estava preparado para lhe dar. Pois muitas pessoas gostariam de ter aquele tapete mágico. Pessoas que nem sempre são boas. E isso poderia resultar em grandes consequências. Então Tina resolveu libertar o tapete. E fazer com que seu amigo vivesse a sua liberdade em paz. Então Tina resolveu documentar aquela grande história e aquela grande aventura que o seu trabalho lhe proporcionou. Escreveu tudo em um livro. Publicou e virou uma escritora mundialmente conhecida. E foi assim que Tina viveu a maior aventura da sua vida. E essa foi a nossa história de hoje.